Toma cuidado, pois a GT quer zerar nossas gemas. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Neng Sang Say Awakening, pois o tema de hoje será troca por tempo limitado. Isso daí, vale a pena? Eu sempre reforço nos vídeos, sempre não, mas a maioria das vezes eu reforço que eu não gosto de trocar gemas avançadas pelos itens. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo dedicado sobre esse assunto. E aí, Neng, por que você não gosta de trocar gemas avançadas? Algumas ofertas é interessante, a maioria das vezes é interessante, mas podem ser também esquipáveis, ou seja, não é aquela coisa assim, ah, eu tenho que pegar de qualquer jeito, senão vai flopar minha conta. Se você trocar, beleza, se você não trocar, beleza também. A maioria das trocas é assim e algumas trocas são bem pontuais. Vou também falar nesse vídeo as vantagens de algumas opções de troca limitada e o porquê que eu não gosto de fazer as trocas limitadas, tá? Referente a gemas avançadas. Outros itens, né, aí já é outros 500, igual aqui, esse por esse, aí vai variar de conta pra conta, isso daqui vai variar aí de conta pra conta e por aí vai. Então, vamos lá. Pra começar, eu gosto, né, é uma boa vantagem, gema avançada por gema temporária. Caso você vá gastar no banner, aqui você tá ganhando gema avançada. Então, pra mim, uma das melhores trocas é gema avançada por gema temporária. Pode flopar o personagem Vianx das gemas temporárias esgotar? Pode acontecer. Aí, é uma zica? É uma zica. Mas comigo nunca aconteceu, né? Onem, você não troca, sério? Você não troca esses itens de fiche de gacha? Você não troca as armaduras? Não, realmente não troca. Eu não troco o livro de habilidade. E vou falar agora o porquê pra vocês. Pra começar. Livro de habilidade a gente dropa em vários lugares. É interessante a gente aumentar a quantidade de livro de habilidade pra nós termos mais opções para jogar no PVP. Sim, é fato. Mas tem outros esquemas que eu irei apresentar pra vocês. Referente a troca limitada, né? A gente consegue aproximadamente um cavaleiro S por mês. Aqui, gratuitamente. Então, se você tem dois meses de conta, talvez você já consiga escolher dois personagens, por exemplo. É só você fazer sua tier list de prioridade. Detalhe, né? Se você, por exemplo, não tem... Ah, eu quero despertar oito personagens. Mas você vai ter recursos pra deixar esses oito personagens. De um dia pro outro, bem o Pado, seis estrelas, oitavo sentido full. Então, tem esse lance também. Não adianta você querer despertar todo mundo se você não vai ter recursos para utilizar todo mundo também. Então, você já fica aí um pouco maneirado nesse sentido. Inclusive, aí o Xion, eu comprei por poeira, o Arashiki. Eu comprei por poeira, mas eu escapei o Nebulosa, escapei o Debaran, escapei o MDM, escapei o Sorrento. Estou esquipando também o Sexto Sagitário por causa disso. Eu vou com um tempinho aí, sem gastar Gema Avançada em troca de armadura. Porque Gema Avançada, pra mim, é muito importante. Ô, Ney, por que é tão importante Gema Avançada pra você? Em breve, Gato da Fortuna. O Gato da Fortuna ainda não veio, né? E a GT é tão safada que toda vez que vem o Gato da Fortuna, ela lança uma troca limitada de quarta a domingo. Já que o evento de troca limitada é de cinco dias. Ou ela lança na sexta, pra chegar até terça-feira, né? Acabar terça-feira, que acontece mais comum. Mas na época do Gato da Fortuna, ela lança na quarta, que seria um indicado, né? Mas, enfim. Veio aí de quarta a domingo, então, pra participarmos do evento. Ou a gente escolhe aí flopar o Gato ou gastar tudo aqui. E eu ainda não sei se eu vou gastar ou não, pois depende aí dos meus tiros do faraó, né? Então, tô sem as minhas moedinhas e quase encerro o primeiro dia sem resgatar aqui, né? Agora vocês vão descobrir o porquê que a Gema Avançada é tão importante. Como já citei, é o Gato da Fortuna. É um dos principais motivos. Eu tocaria aqui, mais tranquilo, minhas gemas avançadas, se eu tivesse mais de, sei lá, 800 gemas avançadas. Que não é o meu caso, né? Compartilhar aqui com vocês o tanto de gemas avançadas que eu tenho. Eu tenho 400 gemas aqui, eu tenho mais umas 200 aqui, né? Com esses 18k de diamante. Então, eu tenho 600 gemas avançadas. Dá pra rodar o Gatinho full. E eu poderia gastar lá minhas 20 gemas naquela ficha nova do Gatinho, que é bem interessante. Porém, eu poderia estar flopando o meu Gato. Poderia trocar também nas peças do Xion, até mesmo do C-Sagitário, né? Que eu quero muito o C-Sagitário, mas veio do Xion. Mas aí eu poderia flopar o meu Gatinho. E graças ao Gatinho, eu consigo 150 a 200 gemas avançadas de graça por mês. Então, ela é a meta mesmo que eu consiga aqui, por exemplo, nesse Gatia 2S. Que é que a galera tá ganhando na média, né? Eles pegam 20 fichas aqui e a cada 10 tá vindo aí um S. Teve gente que conseguiu mais, teve gente que conseguiu menos, tá? Mas eu prefiro contar com o meu Gatinho full também. E outro detalhe. Uma gema, a gente ganha um food. Uma gema, a gente ganha 10 poeiras estelares. Múltiplas gemas, vezes 3, vezes 10. Nós ganhamos restituição diária de invocações. Você tá vendo como a troca limitada, ela ficou com menos valor se você avaliar desta forma? Então, vamos lá. Você trocou aqui as 20 gemas aqui pra conseguir lá aproximadamente 2S. E comprou também as duas peças de armadura do Xion, por exemplo. E amanhã você vai pegar aí as duas peças de armadura do Xion, totalizando 60. Aí, chegou uma semana, você fala assim, ó, vou economizar gema avançada pro Gatinho da Fortuna. Se você não tivesse adquirido aqui 4 peças do Xion, e também adquirido aqui 2S aleatório, podemos dizer assim, você teria 60 invocações. Com 60 invocações, você vai ter 60 food, 60 poeira estelar, que é um fragmento de Livra Azul, por exemplo. Você terá 22 gemas avançadas, ou seja, aquelas 60 gemas que você gastou. Na verdade, no final da cota, ficou 38 gemas que você gastou pra ter se feito. Fora que você vai ganhar aí os XP, que é Vigor, vai ganhar aqui umas poeirinhas, vai ganhar esse treco aqui de vontade estelar, pavilhão e os itens extras de 3 e 10 invocações. Ou você pode pensar que, ah, como eu ganhei mais 22 gemas avançadas, eu gastei 60 pra ter 82 gemas. Ah, mas eu vou trocar minhas gemas avançadas pelo Xion. O Xion, ele é meta, então já vou trocar minhas gemas avançadas pra pegar ele de qualquer jeito. Troquei nenhuma peça, já tenho 4 peças do Xion. Vai vir gratuitamente, você só vai estar adiantando o Despertar da Armadura de qualquer personagem que venha. O Hags aí, por exemplo. O Hags eu consegui uma peça dele, tá? Em 10 baús flopado dele. Consegui uma peça. Eu tô conseguindo o meu Hags, eu não gastei mil reais para adquirir o Hags aí há 3 meses atrás. Economizei mil reais no meu bolso, por exemplo. E tô conseguindo o meu Hags agora, né? Eu tô começando a montar a armadura dele, que eu já tenho o suficiente pra fechar o meu Hags. Lembra que o Gatch aqui, ele também poderá te dar um S aleatório? Então, se você fazer invocação a cada 40, aproximadamente, você também tem a possibilidade, matematicamente falando, de acordo com a minha conta, dá pra tirar um classe S. Se você ver os vídeos de invocações aqui do meu canal, você vai ver que a maioria das vezes, a cada 100 tiros, eu consigo aí de 2 a 4S. Eu vou conseguir os fragmentos do banner, né? Porque o que o... Se você tá querendo jogar competitivo, o que é que mais move é o meta. São os banners, principalmente. Você já tem o Kano, você já tem o Tanato, você já tem o Ip. Tem um Quinteto fantástico. Você já tem um Quinteto fantástico? Do que que adianta pegar o Xion, do que que adianta pegar o Araxique, se eu ainda não tenho o Quinteto fantástico? Que é o mais importante, juntar gemas avançadas pra pegar os principais personagens. Ah, mas tem um Despertar Armadura ou outro que é meta, tipo o Afrodite. Lembra, dá pra você pegar grato também, que você nem precisa trocar peças de armadura pra pegar o Despertar Armadura. Se você pensar pra parar pra jogar assim, ó... Se eu avaliar minhas informações aqui, ó... Vamos ver quantos Despertar Armadura que eu utilizo. Eu utilizo aqui somente o Afrodite. Utilizo o Camus, o Afrodite, o Afrodite, o Shurei Afrodite. Eu uso três Despertar Armadura atualmente pro PVP. Então, do que que adianta eu ter todos os Despertar Armadura se eu não vou utilizar todos também, né? Já que os principais atacantes no meta hoje são Tanatos, Kano, Afrodite, Borboletão. Não adianta eu ter dez atacantes se eu só vou usar dois A4. Então, por isso que eu não faço troca de armadura, beleza? Pelo menos dos Classe S. E como eu mencionei também, você gasta a gema avançada e você ganha Poeira Estelar. Poeira Estelar eu ganho aqui, ó... Um 40 fragmentos de dividibilidade por mês, porque eu gasto muita invocação, tá? Eu consigo comprar skin, eu consigo comprar até esse aqui, ó... Eu tenho um tanto sobrando aqui, ó... Eu consigo até comprar isso daqui, que não é recomendável, tá? É pior, mas tá sobrando tanto, eu quero zerar, que eu estou agora comprando até a carta inteira. Então, em resumo... Você fazer a troca limitada, você vai perder Food pra passar pra 6 estrelas. Você vai perder Upskill aleatório de Classe S. A e B, se você for novato e ainda não fechou alguns personagens ainda pra deixar Full Skill. Menos Poeira Estelar pra você trocar aqui na Loja Estrela. Lembrando, hein? A gente consegue mais de um livro por mês aqui na Loja Estrela. Gato da Fortuna, que é o principal foco pra você maximizar a gema avançada. Porque gema avançada aqui é muito importante, como vocês viram. Gema avançada gera 6 estrelas, gera livro de habilidade, gera personagem novo aqui, gera um Classe S aleatório aqui. E gera, inclusive, fragmentos de personagem pra você pegar o banner da semana. Fora que dá pra você escolher o banner se você tem uma quantidade de gemas acima de 400 no banner atual, beleza? Isso é o que me desmotiva a usar a troca limitada. Não que os itens sejam ruins. É bem interessante esse gato aqui, né? Teve muitos jogadores que postaram, ah, eu consegui meu cano, ah, eu consegui minha Atena. Teve um que conseguiu em menos de 10, 3 Classe S, né? Sendo que um era SS Athena, que é um membro do canal aqui, o Espeteiro. Eu gostaria, inclusive, de trocar. Mas aí vamos ver até domingo como é que vai ser a gema avançada, minha como é que vai ficar na conta. Quantas invocações que eu vou gastar para pegar o faraó, se eu vou pegar ele até domingo ou não, né? Com até 200 invocações, até domingo. Mas troca limitada tem vezes que eu troco sim, né? Como eu mencionei, tem muitos itens aqui que são bem interessantes. Como as fichas de gacha, né? Que tá vindo dessa semana. Você consegue aí um Classe S bem fácil. Tem quando veio do gacha do Shun, do Araashiki também. E eu troquei algumas vezes para tentar fechar o meu Shun mais rápido também. Teve vários jogadores que fecharam o Shun MM por causa do evento do gacha. Não tá vindo mais, mas eu troquei várias vezes. Troquei umas 20 pedras das almas estelares quando veio uma vez. E eu tô jogando quatro vezes, né? Aí a quarta você gasta duas almas e não joga a quinta, né? Que gasta cinco almas. Armadura, eu só acho que vale a pena de classe SS. Então a gente pode citar Hats ou o Poseidon, tá certo? Que deve ser o próximo do Espetário da Armadura lançado. Que deve ser lançado em dezembro agora, tá? Então fica ligado. Esse aí eu acho que vale a pena. Porque se você conseguir uma peça dele na sorte, é como se você pegasse três peças de um S normal, né? Porque o custo de um SS é três vezes de um S. O livro é interessante? O livro é interessante principalmente para quem é cash. Tem gemas avançadas tipo o Infinita, né? E consegue vários foods e tal. Então, para cash eu acho que o livro de habilidade é bem interessante. Para Free to Play tem que ser muito bem estratégico. Que você vai reduzir bastante aí food, né? São 40 foods que você vai perder. Para pegar um livro de habilidade, você vai ter menos seis estrelas na sua conta. Onde também você poderia pegar um classe S aleatório. Que não, você vai escolher o upskill do personagem que você vai desejar. Até interessante, mas eu, por exemplo, não trocaria. Só se eu fosse cash, teria vários gemas avançadas ao Infinito, né? E é isso. Isso aí é mais ou menos um pouquinho do que eu acho sobre a troca limitada. Para falar com vocês, né? Já que vocês ouvem eu falando muito. E eu gostaria de mostrar para vocês o que vocês perdem por utilizar a troca limitada, né? Então, você pede todos esses vantagens que você tem fazendo invocações, né? Então, eu espero que nas próximas vezes que apareça o evento de troca limitada, você já tenha um ponto de vista para avaliar diferente aí se realmente vai valer a pena você gastar suas gemas nas trocas ou não, beleza? Se ficou mais alguma dúvida, se você tem mais algum argumento que vale sim trocar a troca limitada por gemas avançadas para algum outro item, deixe aí nos comentários, se você discuta de alguma coisa que eu disse aqui também, deixe aí nos comentários que quem sabe você também faça ir mudar de opinião na próxima vez que aparecer algum evento, eu posso citar isso também. Você está ganhando o item da hora, mas vai perder vários outros recursos não fazer a invocação daquela gemas, beleza? Eu espero muito que você esteja curtindo a vibe do vídeo, para deixar aquele like, aquela inscrição e se possível compartilhar com a galera aí para eles avaliarem esse ponto de vista que eu estou apresentando aqui da troca limitada também e também no NCL eu estou postando o novo PVE, Lenda dos Cavaleiros. Então cada dia eu estarei postando aí um a dois personagens, não sei, falta aí a edição e eu gravei uns quatro, né? Aí eu vou soltar aos poucos. Então cola lá no NCL para você ver esses vídeos também, caso você esteja com alguma dificuldade ou precise de alguma inspiração para fechar essas jotas aqui. E caso você não tenha visto o vídeo onde eu mostro como faço para ganhar aproximadamente 400 gemas avançadas ou até mais por mês, vou deixar disponível nos cards desse vídeo para você dar uma conferida caso você não tenha visto para você ver que além do Gato da Fortuna, como é o meu gerenciamento de gemas avançadas da minha conta que aqui eu só falei da troca limitada. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido a vibe desse vídeo e claro, se vocês quiserem sugerir alguns outros tópicos de vídeo, deixem nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.